É boxe de informação! Gente, eu não sabia que não era tanto trabalho aqueles 10 minutinhos de vídeo 10, mas não, são 10 minutinhos de vídeo Umas 40 minutos a gente pariu de gravações Tá, concentra de novo Foi! Oi, gurias! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim com a minha amiga Júlia Oi, gurias! E eu trouxe um tutorial de maquiagem pra quem tem olhos pequenos e pálpebra gordinha Por isso eu tô com a Júlia, que tá com essa maquiagem linda, né? É! Sou suspeita, né? E eu, então? É! Mas então é isso, espero muito que vocês gostem e bora começar! Pode falar, viu, amiga, se tu quiser interagir no meu grupo Então, gente, bora começar Eu vou começar penteando a sobrancelha e fazendo a sobrancelha Porque a sobrancelha é uma parte super importante pra quem tem o olho pequenininho E pra quem tem o olho caído Porque ela vai dar uma levantada a mais na sobrancelha também Eu vou deixar bem definida essa parte aqui de baixo Pra deixar o olho com bastante definição e levantar o olhar Agora eu vou passar essa pastinha branca Que é um fixador de sombras Um potencializador de sombras Que é pra realmente deixar a sombra mais forte e mais viva Isso aqui tanto em olhos com a pálpebra gordinha Quanto em olho normal a gente usa Eu só não subo pro côncavo Porque assim fica mais fácil de esfumar Agora pra dar mais definição ainda pra sobrancelha Eu vou passar esse lápis aqui da Vult Que é pra deixar essa linha aqui bem retinha E esconder os pelinhos que podem estar crescendo Aí eu começo a reparar que a maioria das pessoas fala A maioria das pessoas fala sobrancelha Eu descobri a aplicação no corrigir Sério? Quem é que te corrigiu? A Duda A Duda A Duda não é sobrancelha É sobrancelha Agora gente eu vou marcar o côncavo e essa é a parte mais importante Quem tem a pálpebra gordinha às vezes confunde onde é o côncavo Mas é super fácil de achar O côncavo é onde tu bota o pincel e ele afunda Quem tem pálpebra gordinha normalmente acha que o côncavo é mais pra baixo Mas não, tu bota o pincel e tu vai sentir exatamente onde ele tá afundando Pode parecer que o côncavo na verdade é aqui Mas não, é aqui Então com o pincel de esfumar e uma sombra marrom Eu vou marcar exatamente aqui no côncavo dela Desde aqui de dentro pra deixar esse côncavo bem marcado Até aqui fora Porque quem tem olhos pequenos e pálpebra gordinha É sempre bom levar pra fora porque aí vai deixar Vai dar mais amplitude pro olho A gente tem que marcar bem o côncavo Porque é justamente isso que falta Tá escondido em quem tem pálpebra gordinha Então com movimentos circulares de vai e vem Eu vou fazendo toda essa área aqui Vou colocar também aqui no final da pálpebra um pouquinho de marrom Sempre levando aqui pra fora Agora gente, com uma sombra iluminadora Eu vou iluminar aqui o cantinho da lágrima E toda essa parte interna do olho Essa parte é super importante porque isso também vai dar amplitude pro olho Vai parecer que o olho é maior O importante pra olhos pequenos é que a gente não chegue com a parte escura muito pra dentro Porque isso vai diminuir ainda mais o olho Pra aumentar o olho a gente tem que entrar com a sombra iluminadora O mais pra fora possível, o mais pra cá possível Agora eu vou vir com o preto nessa parte externa aqui do olho E eu vou levar um pouco preto aqui pro côncavo Pra fazer ainda mais forte essa marcação que eu falei do côncavo Agora gente, vou passar outra sombra iluminadora Que ela é um pouco mais brilhosa Porque ela é um pouco mais potente Eu gosto um pouco mais dela Eu usei a outra pra fazer uma base Essa aqui pra dar um pouco mais de brilho Agora eu vou fazer o corretivo Porque eu ainda não tinha treinado a pele Então eu vou fazer o corretivo antes de fazer a parte de baixo do olho Aqui gente, é bom puxar aqui com o corretivo Pra levantar o olhar Isso ajuda bastante pra quem tem a pálpebra caída Isso, dá agoninha também Dá agoninha? Sorry Vou usar um pozinho pra selar essa parte Agora a parte de baixo, vou pegar um pincel lápis e esfumar aqui embaixo Essa parte é bem importante pra quem tem olhos pequenos Porque fazer essa parte de baixo, eu sei que tem muita gente que tem agonia Mas fazer essa parte de baixo faz com que o olho fique maior Dá uma continuidade no olho Vou usar pra abrir o olho aquele mesmo lápis que eu usei na sobrancelha Tu pode usar qualquer lápis branco ou bege Gente, não é proibido usar lápis preto, tá? Mas se tu for usar lápis preto pra abrir mais o olho Tem que sempre usar na linha d'água e borrando aqui embaixo também Pra poder aumentar um pouco mais o olho Agora, pra fazer uma marcação, pra parecer que o olho é maior ainda Abre o olho, amiga Eu vou pegar um pincel chanfrado e uma sombra preta E vou marcar aqui, rente aos cílios Embaixo, um pouquinho dos cílios E aí eu sempre junto com essa parte aqui Gente, sobre o delineador é o seguinte Tu pode passar delineador, mas não é recomendado Principalmente pra quem tem a pálpura móvel Que é daqui de baixo até o côncavo Principalmente pras pessoas que tem essa parte gordinha Pode abrir bem? Não tanto Olha reto Olha reto pra cá Vocês podem ver que quando eu abro o olho Não tem muito espaço de pálpura móvel Se a gente passa um delineador aqui Cobre toda a sombra e toda a pálpura Tu até pode fazer Mas se tu for fazer, tenta fazer de uma maneira Que não cubra a tua pálpura inteira Eu aconselho que tu não coloque E coloque sim cílios postiços Porque isso vai dar uma aumentada no olhar Vai deixar teu olho maior E não vai cobrir o trabalho que a gente fez aqui em cima Com as sombras Eu vou colar agora os postiços E aí depois de colar os postiços Que eu vou ver se as sombras estão iguais e tal Isso é uma bela dica Porque às vezes quando a gente faz um olho E depois faz o outro Parece que eles estão diferentes Mas depois que a gente passa o rímel E coloca os cílios Aí que a gente consegue visualizar melhor Cílio é uma coisa maravilhosa Que Deus nos deu Podia ter dado mais Que Deus nos deu Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou deixar as minhas redes sociais todas passando por aí E aqui no link de informações Errei de novo É box de informação Gente Eu não sabia que não era tanto trabalho Aqueles dez minutinhos de vídeo Dez Mas não São dez minutinhos de vídeo Umas quarenta minutos A gente perdeu de gravações Tá Concentro de novo Foi Voltou Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau E aí E assim ficou pronto.